Que a paz de Deus esteja sobre o teu lar, meus queridos, tudo bom? Olha aqui, abertura de caixa, gente, odorata. Essa marca já tá no meu coração e não sai mais. Hoje vai ter uma caixinha um pouquinho diferente do que eu tenho trazido. Tenho trazido só os perfumes marcos, né? Mais os perfumes marcos. Mas agora, nessa caixinha, eu trouxe uma coisa bem legal, gente. Bem, bem legal mesmo. Eu trouxe o quê? Hidratante facial. Gente, eu tenho, eu uso hidratante facial, tá? Eu aprendi a cuidar um pouco da pele, certo? Minha pele era muito pior, gente. Minha pele era, tipo, assim, muito oleosa. Não fazia limpeza de pele, sabe? Tipo, é... Esse aqui foi de esmalte, gente. De... Sabonete pra pele, esfoliante. Eu não fazia nada disso, certo? Quando eu comecei a trabalhar com cosméticos, sim, gente. Eu vi que vale super a pena você cuidar da pele, né? Do rosto. E a pele precisa de quê? De hidratante, certo? Então, as minhas clientes têm procurado também, têm procurado muito a mim pra falar... Pra pedir esfoliante, sabonete de rosto, né? E hidratante. Então, têm procurado muito Renil também. Então, eu trouxe aqui hidratante de rosto, certo? Hidratante de rosto. Gente, esse aqui é o hidratante facial, efeito mate. Tem 60 gramas. Ele é o Clean Face, tá? E ele é mate, gente. Ele é mate, tá? Clean Face, hidratante facial, efeito mate. Certo? Fez a limpeza do rosto, gente. Ó, coloca hidratante. Depois é que você coloca o protetor solar, tá? O hidratante é antes do protetor solar. Uma diquinha, tá certo? Se você não tem muito costume ainda com hidratante de rosto, lembre-se. Se você não for usar o protetor solar, põe só o hidratante, tá beleza? Mas, se você for usar protetor solar, você põe o hidratante, espera secar um pouco, e põe o protetor solar por cima, tá bom? Ou aquele produtinho de tratamento que já tem, é um antirrugas que já tem protetor solar. Você pode colocar também, beleza? Então, vamos lá. Eu trouxe três, gente. Três desse, tá? Acredito que eu vou ficar com um, né? Eu tenho um da Avon, mas eu não quero ficar mais sem protetor solar, não, gente. Protetor de rosto, né? Eu tenho o da Avon, eu não quero mais ficar sem protetor de rosto, tá? Ou protetor, não, gente. Hidratante. Não quero ficar mais sem hidratante. Oh, Jesus. Que coisa. Claro, né, gente? Não posso deixar de trazer ele, esse bonitinho aqui, que você sabe que eu tenho aqui na loja, do vermelho, eu tenho do preto, tá? É um dos perfumes que mais sai aqui na loja, sem sombra de dúvida. Quem experimenta esse perfume aqui, gente, não esquece, não esquece, tá? Ah, gente, olha o que eu trouxe. Eu trouxe esses três esmaltes, vou mostrar de um por um, tá? Eu trouxe um preto, porque às vezes tem gente que procura esmalte preto. E olha, eu vou dizer uma coisa, esmalte preto fica bonito na unha, viu? Fica feio, não? Então, ele super destaca, assim, as unhas. Então, fica bem bonita as unhas pretas, tá? Não é minha vibe, mas fica bonita. Eu trouxe, gente, olha que coisa mais fofa esse perolado aqui. Olha que coisa mais linda. E vocês sabem, eu tava com um esmalte azul da Odorata, um perolado, que eu já mostrei aqui no canal, e ele realmente fica muito bonito. Eu tirei porque já tava descascando, certo? Tá aqui tudo azul. Enfim, mas foi o da Odorata e eu não me arrependo, não, gente, de comprar esses esmaltes aqui, ó. Porque eles cumprem o que eles prometem, tá? A polinha realmente, verdadeiramente vai ficar assim, certo? Eu trouxe também esse bonitinho aqui com glitter, olha, gente, que coisa, nossa. Imagina você com esmalte vermelho e coloca esse brilho por cima, que show de bola. Ou então, um esmalte branco com esse brilho aqui, um esmalte nude com esse brilho aqui. Gente, isso aqui combina com tudo, né? Combina com tudo. É pra trazer brilho mesmo pra o esmalte, tá? Pra trazer um glamour aí pra as unhas. Maravilhoso. Gente, pessoalmente, é ainda mais bonito. Pessoalmente, ele é muito mais bonito. Eu, tipo, amei, viu? Olha que coisa linda. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Vamos lá. E eu trouxe também, gente, esse bonitinho aqui, olha. Eu trouxe dois dele. Por quê? Você sabe que quando eu trago, não é à toa, né? Alguém falou, alguém comentou, alguém encomendou, obviamente. Tá? Meu esposo usa esse capital aqui. Esse perfume. Tá? Dá o adorado. Então, lá no trabalho dele, toda vez que ele usa lá. Porque ele não, não, acho que ele não tem lá só um. Acho que ele tem uns dois lá. Toda vez que ele usa esse perfume, os colegas de trabalho dele, irmão, que perfume cheiroso. Que perfume cheiroso. E já perguntaram. E eu disse que vinha nessa caixa. Então, tá aqui. Certo? Perfume capital da Odorata. Gente, é maravilhoso também. A Odor, eu trouxe dois. Tá vendo? Eu trouxe dois perfumes. E eu tenho quase certeza que esses daqui vão vender essa semana rapidinho. Por quê? Porque eles já estavam perguntando, né? Por esse perfume. E eu disse, vai chegar na caixa. Então, eu trouxe dois capital. Trouxe esses esmaltes. Certo? Esses três esmaltes. Que é aquela coisa, né? Eu trouxe apenas três. E eu compro o produto pra usar. Pra demonstrar. Certo? E eu não sei se alguém vai querer. Mas eu acho que eu vou ficar. Eu vou experimentar. Eu vou ficar com esse aqui, gente. Eu vou experimentar esse aqui. Tá? Não tem como não ficar com esse bonito aqui. Meu Deus. Vamos abrir ele aqui, gente. Eu... Aqui assim. É ao vivo. Ao vivo. Olha, gente. Que coisa mais linda. Que coisa. Deixa eu passar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ui, ui, ui. Gente, aqui. Gente, que coisa mais linda. Pessoalmente. É porque... É no vídeo não faz jus. Tá? O vídeo não faz jus. Mas ele é lindo. Lindo. Gente, essa cor de esmalte aqui. É uma cor nude. Tá? Perolado. Uma cor festa. Uma cor formatura. Certo? É aquela cor que você arrasa em todo lugar. Casamento. Formatura. Batizado. Na balada. Olha, até parece, né? Que eu nem vivo. Sou de balada. Mas, pra você que gosta de balada. Esse esmalte aqui, ó. Tudo de bom. Tudo de maravilhoso. 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 Certo? E eu gosto, gente, desse esmalte desodorado. Porque eles cumprem o que eles prometem. Tá? Eu trouxe esse preto aqui. Eu nunca pintei minhas unhas de preto, gente. Eu não sei, hein? O que vocês acham? Vocês acham que eu devo pintar minhas unhas de preto? Nunca pintei, gente. Pelo amor de Deus. E esse aqui, que é o brilho que, pessoalmente, é muito mais bonito. Tá? Do que eu vi. Certo? Então, essas foram as minhas cumprinhas. Veio o boleto. Veio a revista nova. Certo? Veio o marco. Mais um marco. Porque não pode faltar. E veio os doce capital. Que é o perfume do momento que o pessoal tá perguntando lá no trabalho do meu esposo. Então, eu trouxe. E acredito que os dois já vão estar vendidos. Tá bom? Então, é isso. Esse hidratante aqui também já tem um que já tá vendido. Tá, gente? Falei pra menina. Ela disse, ah, então já pode deixar pra mim. Então, já está vendido. Certo? É isso, gente. Que maravilha, né? Maravilha. Fica na paz de Deus. É tudo de bom pra você. Dica de principiante. Compra pra teu esposo, teu namorado usar. Porque com certeza você vai vender. Tá bom? Dá de presente um produto adorado pra teu namorado, teu esposo, teu noivo. Ele vai usar e as pessoas vão perguntar. Porque os perfumes da Adorata são show de bola. Tá certo? Fica na paz de Deus. Tudo de bom pra você. Beijo no teu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de tudo quanto é mais sagrado nessa vida. Se inscreve nesse bendito canal. Deixa teu like. Comenta aqui. Você acha que eu devo usar o esmalte preto? Comenta aí embaixo se eu uso ou não uso. E também, se der, eu coloco aqui a foto da minha unha pintada com esse bonitinho aqui. Tá? Se der, eu coloco aqui. Ah, e aqui em cima, no card, tem mais um vídeo pra você assistir. Então, se inscreve no canal. Vai pra maratona de vídeo aqui em cima. Assiste um. Depois só assiste outro. Depois só assiste outro. Depois só assiste outro. Tchau!